E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar de um dos times, ou de um dos times basicamente, como que um time de uma região tão pequena, que é a Austrália e Nova Zelândia, foi tão bem no torneio. A primeira coisa que eu quero falar é que todos os comentaristas e todos os caras sempre repetidamente falavam que era um time calmo, isso é uma coisa muito melhor, e era um time que independente do que acontecia, eles não se apressavam, talvez, eles não se emocionavam tanto quanto o jogo, eles sempre pensavam primeiro. E a gente consegue ver isso muito bem no estilo de jogo deles, tá? Então o que a gente vai aprender a fazer? Uma coisa que eu sempre falo, sempre, sempre falo na stream, eu sempre, sempre falo, é que se você jogar safe, você ganha o jogo. Você tem que ser esperto, você tem que ser agressivo na hora que você precisa, é bem diferente de ser agressivo sem pensar, tá? E aqui a gente já vê, logo no começo do jogo, esse é o primeiro jogo do torneio. E detalhe, eles foram contra os caras que, na teoria, eram os melhores do torneio, tá? Então o que que eu quero, o que que a gente tem que ver aqui? Isso aqui é muito importante. Logo no começo do jogo, o Faustade morreu, no top, ok? 90% dos times, principalmente de outras regiões, sem ser a América do Norte, ou eu vou tirar a América, ou, por exemplo, Europa e Coreia, teriam contestado isso aqui, porque eles não queriam perder o forte tão no começo. Ou até teriam empurrado o forte uma outra lane. E o que que esse time fez? O que que eles fizeram? Eles continuamente deixaram o Zeratul, porque era o cara invisível, e eles conseguiam pegar o XP, nem que fosse mínimo, ali perto, tá? E eles ficaram ali, ó. Olha ali, ó. Aqui no bot, ó. No bot e no mid, eles estão pegando o XP, tá? Eles estão pegando o XP. Eu quero falar sobre isso, porque isso vai ser a história desse time nesse torneio. Ser extremamente inteligente. Olha o quanto eles vão pra frente. Nada. O outro time tá nível 4, e eles não estão, tá? O som tá baixo, eu vou tirar o som, pera aí. De novo. Primeiro templo do jogo. Eles poderiam contestar. Vamos ser super sinceros aqui, tá? Eles poderiam contestar. Por quê? Porque agora, logo no... Eles estão com 13... O time da Misfits tá com 13... É... Monstrinhos. Era super contestável. Assim, super contestável. E aí vamos ser mais... É... Mais sincero ainda. Eles têm Sylvanas e Kerrigan. Ou seja, na teoria, se os caras pegassem esse negócio... Tipo, fodeu. E o que que eles fizeram? Tavam o Falstead no top. Foram aos poucos, dando poke. Aos poucos. Eles... Isso é tipo um teste. Vamos ver o que que dá. O outro time saiu. Eles foram pegar a fonte. E eles voltaram. Ok? Essa é a batalha pelo primeiro Punisher. O primeiro Punisher do jogo. Tá? Você viu que o Zeratu errou uma skill ali. Beleza. Aí a Kerrigan também. Aí o que acontece? Um... É... Uma pessoa do time da Misfits morreu. E eles poderiam empurrar agora. Eles estavam com 33. Eles podiam ter empurrado. E contestado, no caso. Mas eles estavam com pouco HP. Matou um cara já. O XP já tá pra frente. E o que que eles fizeram? Falstead vai pro top. Zeratu vai pro bot. O jogo inteiro é isso. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui, ó. Tá. Aqui... É um outro ponto que você identifica que o time é muito, muito bom. Ok? Eu não tô falando que isso é pouco bom, não. Pra um time dessa região. De uma região pequena. Ter esse tipo de frieza pra fazer uma coisa assim. Não é qualquer um. Ok? Não é qualquer um. Times muito bons não teriam feito isso. E a gente viu pelo resto do torneio, várias vezes, times da América do Norte. O time da América do Sul. O time da Europa. Fazendo isso. O que que é isso? O Punisher tá no keep. Eles tem uma Silvanas. O outro time falou assim. Vamos ver o que que dá pra fazer. E o que que eles fizeram? Eles acabaram de pegar nível 10. Acabaram de pegar nível 10. Eles poderiam, agora, batalhar. Mas o que que eles fizeram? Continua a mesma coisa. Por quê? Porque eles não levaram o keep. Eles não levaram o keep. Tá tudo bem. Não vai acabar o jogo. O importante é ali em cima. É isso que é importante aqui, ó. Essa parte aqui em cima. Nível 10 contra nível 10. E é isso que a gente identifica. Que esse time é muito bom. Olha o que eles fazem agora. Sente só. Teve uma batalha no Punisher do bot. O Tyrael morreu. E o Malfurion morreu. Ok? Sente só. O Zeratu, enquanto isso, ficou pegando XP no top. E no mid. Eles pegaram nível 13 primeiro. Eles poderiam até contestar esse primeiro forte. Tá? Olha lá. Eles estão aqui no primeiro forte. O que que eles fizeram? Olha só. Deixa o forte aí. E olha onde tá o Zeratu no top. Eles já estão com nível 13. E o Zeratu continuamente fica pegando XP. Tá? Qualquer pontinho de XP a mais é sucesso. E olha o que a gente vai ver agora. Tá? Isso é muito importante. Lembrando, eles tem Kerrigan e eles tem Sylvanas. Eles podem desligar o Keep. Muradinho foi pego pelo Stam. Eles estão batendo no Punisher. Continuamente batendo no Punisher. Tá? Tenta destruir esse Punisher aí. Lembrando que outro. Ele é Arcane. O Falstead atrasou o time adversário. Ou seja, já usou uma ultimate. Eles já estão com uma ultimate a menos. Antes de começar o teamfight. Tá? É... O Tyrael não morreu. E o que que eles fazem? Olha o quão safe eles jogam lá atrás. O Keep vai cair. O Keep caiu. Deixa o Keep cair. Tipo, deixar as coisas acontecerem não quer dizer que você está aceitando a derrota. Mas eles deixam o Keep cair. Por que também? Porque eles tem o Falstead. E eles vão continuamente ficar pegando XP no bot até esse momento. Eles sabem que eles não... Eles pegaram nível 14. E o outro time vai pegar nível 15. E o Muradinho viu que eles estão vindo pra cá. Tá? A Sylvanas já está morrendo. Foi um ultimate do Regar. Só que eles pegaram todo mundo. Se eles pegaram todo mundo. Eles conseguem isolar duas pessoas. E uma delas é o Tyrael. Que isso que é importante. E eles conseguem matar uma pessoa. Pegar o acampamento. E depois eles vão matar mais uma pessoa. Se não me engano é a Kerrigan. Pronto. Com um pequeno movimento. Um pequeno movimento. Eles conseguiram... Vamos falar de igualar o XP. Por quê? Porque eles vão arrancar um forte. E lembrando que eles estão com três fortes a menos. E agora... Agora vamos lá. Dois fortes a menos. E com o mesmo XP. Olha o quanto de XP que eles tem no mapa pra pegar. Olha quanta coisa eles podem usar pra chegar. E o que eles vão fazer de novo? De novo o Faustade lá no bot. E o resto do time pegando XP. Por quê? Porque eles entendem que a corrida pro 16 é muito importante. E depois da corrida pro 16, a corrida pro 20. E aí a gente vai ver agora a corrida pro 16. Aqui a gente vê o time da Nômia pegando nível 16 primeiro. E quando você pega nível 16 primeiro, o que você faz? Você vai pra cima. Como? Pegar o objetivo. E tirar o objetivo da Sylvanas é uma coisa muito importante. Enquanto isso, o Faustade lá no bot é sempre atrás. Por quê? Porque vai que alguém quer matar ele. Agora o outro time vai pegar nível 16. E eles já estão prontos pra batalha. E aí pelo menos aqui, eles vão... Aí. Os dois times estão nível 16. A partir de agora, a gente vai ver... Eu vou passar os teamfights. Eu vou tentar passar os teamfights. Por quê? Porque eu quero mostrar como que eles jogaram inteligentemente. A gente... Vamos considerar que os dois times... Vamos lá. 100% dos times do torneio, em questão de mecânica, no teamfight, era um pau a pau. Ok? Ou seja, como é que um time conseguia ganhar do outro? Sendo mais inteligente que o outro. Porque querendo ou não, todos os jogadores que foram pro torneio são ótimos jogadores individuais. Individualmente, todos são muito bons. Só que o que vai... Qual a diferença de um time pro outro? Se ele consegue usar o macro, que é o mapa inteiro melhor. Ou seja, pegar XP. Ficar na frente em XP. Mesmo perdendo a batalha, acompanhar o XP. Tá? E fazer um bom draft. O que, no caso, todos os dois aqui são bons drafts. Ok? Aqui, a gente vai ver outro bom movimento dos caras. Eles estão nível 18 contra nível 16. E olha o que eles fazem. Eles vazam. Olha só. Eles deixaram o Kip com 80% de vida. Mas pra que você vai forçar a batalha sendo que você não está nível 20? Porque depois do 16, é a corrida pro 20. E olha que, enquanto isso, o time da Misfits... Olha como eles sabem que é importante a corrida pro 20. E eles estão correndo atrás do time da Nomia porque eles sabem que se eles ficarem pegando XP, eles vão perder. Porque o time que está atrás tem que correr atrás do prejuízo. Porque eles não vão pegar nível 20 primeiro. Mas o time da Nomia podia ter forçado o Kip do top. E se eles perdessem? Eles iam perder a liderança. Provavelmente não. Iam pegar o Kip. E talvez até perdessem o jogo porque o bot estava sem Kip. O time da Misfits podia simplesmente ir pelo bot e acabar o jogo. E eles optaram pelo safe. Vamos ver de novo aqui. O time da Nomia pegou o Punisher do mid. Ok? Eles estão no nível 20. O time da Misfits não está. O Punisher está indo lá pra frente. Nível 20 contra nível 18. Eles levaram o Punisher. Acertaram o Havaid Prison. Levaram o Kip. Silence em todo mundo. Gust, porque deu silence. Eles não querem mais nada. E olha o que eles estão fazendo. Olha. Só olha. Por quê? Alguém me explica por quê? Vou pausar aqui. Alguém me explica por quê que eles estão vazando. Primeira coisa. Nunca subestime o dano do Core. Ok? Número 2. Eles tentaram matar um cara. Porque se eles matassem um cara, eles podiam ir pro Core. Mas estava 5x5. Porque na realidade é 5x6. Porque o Core é um cara. Ok? Ele dá dano em área. Na pessoa que ele mira, ele dá dano em área. E todo mundo que está em volta dele. E tem as 5 pessoas vivas. Simples. Tem as 5 pessoas vivas. Sem a Void Prison e sem o Gust. Ok? Então o que acontece aqui? Tem catapulta no Core deles. A catapulta é de 20 minutos de jogo. Se eles simplesmente enrolassem e perdessem uma pessoa a mais, eles iam perder o jogo. E o que eles optam por fazer? Voltam. Defende a base. Vai de novo. Porque querendo ou não, eles igualaram o número de Kips. E não só isso. Eles que tem o Global. Então eles que vão conseguir defender e atacar ao mesmo tempo. Vamos colocar ao mesmo tempo, com parênteses. Porque tem o tempo de viagem do Faustade. Certo? Aí, de novo, o time da Nome vai tentar falar. Vamos tentar gankar as pessoas porque a gente está nível 20. Aos poucos, com calma. E a mesma coisa, o Tirael fica do outro lado, falando assim. Olha, eu vou me usar como visão porque eles vão querer batalhar. Porque eles estão nível 20. 20 mais. Ok? Vamos separar 20 mais para 20 menos agora. E aqui a gente vai ver quando tudo muda. Que é exatamente isso. Ele espera a espada sumir. Só que mesmo assim ele conseguiu ver. E agora a gente vai ver o momento que realmente pega. Quando o Stunna, o Faustade voa para trás. Ele empurra todo mundo para longe e eles matam o Gremaine. A partir de agora. Agora sim eles poderiam terminar o jogo. Porque agora está 5x4. Se você contar como core, 5x4 e meio. Então, eles construíram a vitória do começo ao fim. Com calma. Não importa que eu vou ter o melhor time do mundo aqui. O melhor time do Oeste aqui. Considerado. Porque lembrando que antes de começar o torneio, todo mundo falou que a Miss Fits vai ganhar. Ponto. Acabou. Então assim. Jogar safe. E agora a gente vai ver isso no segundo jogo. Olha que segundo jogo. O que a gente vai ter aqui? Aqui é Cursed Hollow. Ok. Agora o time da Miss Fits optou por pegar o Derraca. Contra-atacar pelo menos o Faustade com outro global. Mas olha que sutil. Que sutil. Um movimento assim. Pequeno. Eles viram que o Derraca pegou o tributo. É o segundo tributo deles. Lembrando que se você quiser jogar safe. Você só precisa pegar um tributo no começo do jogo. Porque na teoria, no terceiro tributo, os times chegam ao nível 10. Tá? Então, se você está jogando com Abatura ou com Varian. Ou com alguma coisa que você sabe que vai ser bom no nível 10+. Você só precisa pegar um tributo. Um tributo. A Nome pegou um tributo. E aí, a gente vê que o Derraca pegou o tributo número 2. E olhem o Derraca no minimapa. Tá vendo que o Derraca está indo para o mid? Foco nele ali. Ele está indo para o izi agora. Tá vendo? A gente vai acompanhar o Derraca nesse momento. Ok? Estamos acompanhando o Derraca. E... Pau. Sente só. Olha, olha, olha. Onde o Derraca está. Eles sabem que o Derraca estava no top. Eles viram o Derraca pegando o tributo. Se o Derraca misteriosamente... Foi para o bot? Alguém chuta o que ele usou. Vai, falem. Eu quero... Aqui no comentário, aqui embaixo. O que ele usou? O... Se ele usou o Z, está no cooldown. E olha a velocidade que eles percebem. Fala assim... Ei, 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 ei. O Derraca foi para o bot? Se o Derraca foi para o bot, o que a gente pode fazer? O nosso boss. Porque o nosso Faustade está no bot e ele não usou o Z. Porque ele foi com o B. E eles vão pegar um boss de graça. Porque o outro time pegou o nível 10. Só que eles não vão estar com todo mundo ali. E detalhe. Você consegue ver o resto das pessoas no mid. E olha que interessante. O time da Nômia vai pegar um boss de graça. Tá? De graça. E eles vão perder o tributo. Mas o que o outro time vai fazer no tributo? Vamos ver. O tributo acabou de passar. Todos os fortes estão em pé. Todos. Mas como? A gente volta aqui, ó. Eles têm o boss no top. Eles empurraram o bot. O Faustade estava empurrando o bot antes de ir para lá. E eles empurraram o mid. Ou seja, o outro time. O time da Misfits tinha que defender o forte do top. Porque tem o boss aqui. Não desliga o boss. Ok? Pegaram o boss aqui. Beleza. Eles podiam ter ignorado o boss? Podiam. Podiam ter ignorado o boss também. E aí o que acontece? O resto das pessoas vai defender o mid. Porque o top já foi empurrado pelo boss. O boss já empurrou o top. Aí eles vão ficar causando no mid com o Muradin. Que eles faziam perfeitamente. Tipo, perfeitamente. Tá vendo que a sincronia deles, eles usaram a palma. Nem é tão boa. Tipo, não vou falar. Óbvio que é muito boa. Mas eu tô falando. Não é tipo alto, 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 alto nível. Eles estavam ganhando aqui, ó. No cérebro. Puramente no cérebro. E olha que engraçado. Acabou o curse. Agora. Que time tem mais XP? O time deles. Quando isso aconteceu? Mas quando isso acontece? Quando? O pequeno movimento deles no boss foi maravilhoso. E a gente vai continuar vendo um pouquinho aqui, ó. O time da Misfits tá vendo que eles tão perdendo XP. Olha só. O time que está perdendo no XP tem que batalhar. Só que eles batalharam no lugar que a Nomea quis. Que é onde? Nos choke points, nesses lugares pequenos. E eles têm as áreas. Sente só. Olha lá. Olha lá. Aliming. Lá atrás batendo em todo mundo. E o pessoal teve que ir pra lá. Olha só. Matou dois. Lembra. Quando você é o time que está sendo agressivo. Quem tem chance de perder é você. Quem tá dando overextend é você. Não é o outro time. Porque o outro time tá tipo... Vem, chega aí. Eles estão preparados. E agora eles vão ganhar o boss de graça. Agora vamos continuar vendo que vai ter um movimento lá na frente. Muito legal. Vamos lá. A Zara tinha morrido. Ela reviveu. O XP ainda tá pau a pau. Por quê? Porque constantemente o Faustade fica pegando o XP. E note o Faustade lá embaixo. Pegando ainda XP. Gente, isso é muito importante. Onde o Faustade tá? O Faustade tá tipo dentro da base dos caras. E o time da Misfits pegou um boss e vão pegar o tributo. Gente, de novo. A Misfits pegou três tributos no começo. E pegou um curse. Vai pegar mais três tributos agora. Para o segundo curse. E o time da Nômia pegou um tributo. E está pau a pau. Se não levemente na frente do XP. Mas assim, isso aqui. Vamos ver o que eles vão fazer. Tá? Olha só. O Derraca tá indo lá pro tributo. Não sabe ainda se bem se vai. Falou não, beleza. Ninguém tá aqui. Limpou o mid. E tá indo ali no tributo. Tá vendo? O Faustade já voltou. E olha só. O Faustade falou assim. Gente, vamos matar o Joe. E falou. Ah não. Deixa quieto. É melhor não. Olha o quanto eles não... Olha o quanto eles não dão overextend. Eles poderiam ir. Tava 4x5. O Derraca ia chegar. Depois tava 4x5. Por um pequeno momento tava 4x5. E eles já deram mais dano que eles tomaram. Provavelmente ia dar certo. Mas pra que você vai fazer isso? Sendo que tem um boss batendo o seu keep. A grande questão é pra que defende a sua base e pega o XP. Essa é a escola que a Nômia teve. E olha só o que eles vão fazer. Eles vão defender o keep. E vão defender a base deles. Ok? Nesse Curse o boss do bot apareceu. O boss do bot sim ia complicar. Porque eles iam perder muito mais XP. E eles não queriam dar o boss de graça. Tava nível 17 contra nível 17. E eles identificaram. Como que a gente perde o jogo? A gente perde o jogo. Se esse time pegar o boss. Eles vão pegar nível 20 primeiro. E a gente não consegue batalhar nunca mais. Aí o que eles fizeram? Vamos tentar batalhar. Eles foram pro bot batalhar. E digamos que não foi das melhores batalhas do mundo. Como a gente não vai ver necessariamente o teamfight. Vamos acelerar pra ver o que aconteceu depois. Esse foi o resultado. 4 pessoas mortas do time da Nômia. 4. Caiu o keep por causa do Curse no top. Então eles estão com um keep a menos no top. E nível 19 pro time da Misfits. E agora o que eles vão fazer com essa diferença? O Faustade de novo vai indo pro mid pegar XP. O carazinho e o Muradinho foram pegar XP no top. Só pra parar aquelas cataputas. E o que eles vão fazer agora? Porque eles estão com o boss no bot. É isso que é fantástico desses caras. A paciência e a frieza desses moleques. Sente só. Eles vão pegar nível 20. O time da Misfits vai pegar nível 20. E do mesmo jeito que eles não atacaram no último jogo no core. Mesmo no nível 20. Olha só o que eles vão fazer. Eles vão ficar dando poke de longe. Tipo, só dá poke. Ok? Caiu o keep. Eles pegaram nível 20. Só defende no core. Defende no core. Por quê? Porque eles têm o Faustade. O que o Faustade fez? Empurrou. Parou. Tirou todo mundo. Agora se o time da Misfits quisesse ir, o que ia acontecer? Era 5x5. Porém com o core. E lembrando que a Liming para defender core, ela é muito boa. Então o time da Misfits inteligentemente falou assim. Ei. Acho que não vai rolar. E eles vão voltar. O time da Nômia vai o quê? Vai defender as lanes. E vai fazer o quê? Eles precisam pegar XP. Porque eles não estão nível 20. Tá? O que esse tributo vai fazer? Nada. Porque já está nível... É zero. Lembrando que a Nômia ainda não pegou um tributo. Não pegou um curse. Ok? Não pegou um ainda. E aqui é o momento da virada. O que acontece? A Nômia não está nível 20. Não conseguiu pegar nível 20. Antes do boss do top aparecer. Não conseguiu. Ok? Mas qual é o problema? Alguém sabe dizer? A Zarya e Faustade são um dos melhores personagens para se pegar boss no jogo. Um dos. Dois dos, né? Dois dos dois melhores personagens. Ou seja, o time da Misfits falou assim. A gente precisa acabar esse boss rápido. Só que o time da Nômia que não estava nível 20. Agiu como se estivesse nível 20. E olha o moradinho. Tá? O moradinho foi para frente como se ele fosse dono do lugar. Note que o Faustade não precisava ter empurrado. Porque eles iam matar o Greyman. Falou. Ricardo, não foi a melhor... A melhor sinergia do mundo. A Zarya entrou no ponto e deu o ultimate. Um pouco cedo. Foi um pouco cedo sim. Só que o que aconteceu? Empurrou o... Qual o nome desse cara? O Derraca para a direita. Separando o time do adversário. Tá? Separou completamente o time do adversário. Enquanto isso, a Zarya voltou. Porque o outro time já está todo morto. E eles ganharam o boss sem estar nível 20. Porque eles têm dois personagens que aterrorizaram o outro time de pegar boss. E aí agora a gente vai ver. Do mesmo jeito que eles jogaram muito bem o outro. Olha o que vai acontecer agora. Eles pegaram o nível 20 indo para o boss. Indo para o boss. E tinha várias catapultas no core deles. E eles se sentiram na necessidade de acabar o jogo antes. Só que acontece. O life de todo mundo estava baixo. E eles fizeram o que eles não fizeram no outro jogo. Isso aqui. Eles decidiram ir para o core. Sendo que eles deviam ter feito o que eles fizeram. Porque agora eles estão na mesma... No pau a pau do outro time. Porque os dois times tem global. Ok? Estão pau a pau sim. Não importa o que vocês falem. Estão pau a pau. Porque se eles pegarem o tributo... Tem um tributo ali. Eles podem pegar o tributo. Defender. No próximo curse. Eles empurram. Mas eles podem achar uma batalha melhor. Porque agora está 5x5 mais o core. E eles vão fazer uma decisão arriscada. Que é ir para o core. E é claro... Que não deu certo. Ok? A gente vai ver que o time da Nômia vai tentar. Mas não vai dar muito certo. Estão vendo que o core nem ficou perto. Porque a gente já sabia que isso não ia dar certo. E aí o time da Miss City vai lá e vai terminar o jogo. Então o que acontece? Um time que foi super frio no primeiro jogo. E ganhou de um time que ninguém achava. Foi super inteligente o jogo inteiro. Mas uma decisão errada no final do jogo. Erra tudo. E aí a gente vai ver o último jogo. O último jogo deles contra um outro time. Que eles fizeram exatamente a mesma coisa. Sente só. Eles estavam perdendo no XP. Só que eles fizeram uma boa batalha. Uma boa batalha. E eles ganharam o Imortal. E o que eles fizeram com isso? Eles vão levar o... Opa. Eles vão levar o Keep do top. Olha só. Olha o que a gente vai ver aqui. Eles vão levar o Keep do top. E eles vão tentar pegar alguém. Tá vendo que o Anubarak estunou dois ali. E o Zeratu tá tentando achar alguém. Ok. Tentou achar alguém. Não deu certo. O Imortal Alinda tá ali. Ok. Perderam muito life. O Zeratu ultou dois ali. O Ring of Frost. Matou uma pessoa. Gente. Eu preciso ressaltar isso aqui. Sente só. Tá 5x4. Por que eles não foram? Porque eles aprenderam no último jogo. Se você tá com o mesmo talento que o time adversário. E detalhe. Eles ainda tem uma Valira. E o Regar tá quase sem mana. Pode ser que dê certo? Claro que pode ser que dê certo. Óbvio. Tudo pode. Agora você tem que ver qual é a porcentagem de chance de você ganhar um jogo desse. Não. Sai. Controla o mapa. E ganha depois. Seja com o Imortal. Ou seja com o Pick Off. Pegar um cara fora de posição. E exatamente isso que eles vão fazer. Porque detalhe. Eles tem o Keep. Eles podem ficar defendendo. 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 Que o time da Team 8 vai ter que defender. É o time que está com o Keep a menos. Que tem que defender. Não é o time que tá com o Keep a mais. O time da esquerda precisa. Se eles ficarem parados. Parados, parados. Eles. A lane do top vai ser empurrada. Então eles vão. Isso. Gente. Isso é o que eu digo sempre. Isso é saber usar o Keep. Você não tem pressa. O time que está com o Keep não tem pressa. Porque eventualmente a lane vai ser empurrada. Porque lembrando que eles não tem ninguém. Global. É isso que a gente vai ver. Olha o time da Nome lá no Imortal deles. Pegaram nível 20 agora. Ficaram enrolando, enrolando. Pegaram nível 20. Não aconteceu nada desde aquela hora. O pessoal pegou XP. Olha onde tá o Ragnaros. Por que o Ragnaros tá ali? Porque ele tem que defender. E no momento que ele vai pra defender. O time da Nome vai pra frente. Nossa. O Ragnaros apareceu de novo. Meu Deus do céu. Olha como eles ficam tipo esperando o outro time aparecer. E o outro time. Quando ele tá. Sentindo a pressão. Ele que tem que ir pra frente. E ele que faz os erros. Sente só. Sente só. Ring of Frost. Desviou. Usou o Clock of Shadows. Pegaram o Ragnaros. E aí vão pegar o Zeratul. Até aí. Um pra um. Não é certo? Só que de novo. Quem que é o time que tem um keep? A Nome tá de boa. Ela falou assim. A gente vai voltar. A gente vai batendo o Ser Mortal aqui rapidinho. É doitequinha. E continua. E o time da esquerda. Ele sente a pressão. Porque ele sabe que eles não podem ficar trocando tapa. Porque o time que tá com keep a menos. Não pode trocar tapa. Eles tem que ir pra frente. Porque eles vão perder. Fora que eles vão perder o keep do bot. Olha só. A Nome vai falar assim. Ah beleza. A gente vai defender agora. Não tem pressa não. Eles vão defender. E olha o top empurrando. E olha só. Tá vendo que o time da Team 8 tá indo pra frente? Por quê? Porque eles estão com pressa pra terminar o jogo. Eles estão com pressa. Eles precisam. Matou a Jaina. Matou três pessoas o time adversário. E o que acontece? Ainda tem catapulta no core. Tá vendo? Eventualmente o time da Nome consegue pegar o Imortal. E agora olha o que eles vão fazer com o Imortal. Olha que bacana. O que aconteceu? Eu passei pra frente. Nada. O Imortal nem levou o keep do bot. Porque eles tem Ragnaros. E o time da Nome sabe que eles tem Ragnaros. E o que eles vão fazer? Bosta. Eles tem dois keep. Olha como eles usam o keep do top. Olha que impressionante. E agora o time da Nome, eles vão empurrar o bot. Mas com a maior cautela do mundo. Por quê? Quando os caras forem pro top, eles levam o keep do bot. E aí são dois keeps a menos. No mapa de duas links. Sente só. Aqui. O time da Nome tá no bot. E o que o outro time tem que fazer? Ficar no bot, né? Você vai perder o keep. Mas olha o top. O top tá sendo empurrado. Eles não precisam batalhar. E o time que precisa batalhar, o que eles fazem? Eles saem de posicionamento. Porque eles estão com pressa pra terminar o jogo. E olha o core. Gente, olha o life do core descendo ali. E eles levam mais um keep. E olha o life do core baixando. Olha o life do core. Acabou o shield. As catapultas tiraram 2%. Enquanto isso, o time da Team 8 precisa batalhar. Só que o que eles fizeram? Saíram de posicionamento. Eles estão apanhando desnecessariamente. E aí, que um time que joga muito bem vai falar o quê? Opa, peguei todo mundo ali. Abraço. Pronto. A partir daqui acabou o jogo. Esse time fez a mesma coisa que a L5. Que a Ballistics faz. Que é pensar macro. Macro é você pegar o mapa inteiro. E você falar. Beleza, o cara foi pra baixo. A gente consegue vir pro top. A gente pega esses mercenários. O macro é muito importante nesse jogo. Então, esse time... Está de parabéns. E eu precisava falar sobre esse time urgente depois do torneio. Então, pessoas... Essa é a prova. Que XP e jogar safe. Sempre. É a melhor opção. Ou vai. 90% das vezes é a melhor opção. Ok? Então, não se esqueçam disso. E vejam o jogo inteiro se vocês quiserem. Está no twitch.tv. Barra Blizz Heroes. É o normal, ok? Então, eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Amo todos e... Valeu! Fico por aqui.